Você sabia que os paradigmas exercem um enorme controle sobre os resultados que obtemos na vida? Eles influenciam desde nossos relacionamentos até a nossa renda. Quando mudamos nossos paradigmas, tudo muda em nossas vidas. Steve Bolton disse uma vez que Deus nos presenteou com mais talentos e habilidades do que jamais esperamos usar em nossas vidas. E o nosso presente para Deus é desenvolver o máximo desses talentos e habilidades. Mas para fazer isso, primeiro, precisamos entender quem somos, o que nos faz pensar e por que fazemos as coisas que fazemos ou deixamos de fazer. Vivemos em um mundo de constante mudança e não podemos fugir do futuro. Precisamos nos adaptar e evoluir. Quando olhamos para o nosso sistema educacional, percebemos que falta um assunto importante, o estudo de nós mesmos. Existe apenas um pouco de psicologia, aqui um pouco disso ali, mas poucas pessoas realmente entendem quem elas são. Precisamos conhecer nosso eu superior. Para entender o que está sendo dito e levá-lo ao coração, o presente de Deus para nós foi mais talento e habilidade do que jamais esperamos usar. E nosso presente para Deus é desenvolvê-los ao máximo. Mas primeiro, precisamos entender como desenvolvê-los. Passo muito tempo ajudando as pessoas a entender como a mente funciona, pois sem esse entendimento nunca conseguiremos mudar um paradigma. Muitos dizem que sou repetitivo, mas a verdade é que é assim que os paradigmas são formados e também como eles são alterados. Há um antigo provérbio de Salomão que diz que obtemos compreensão em tudo o que recebemos. E isso é particularmente verdadeiro quando se trata de entender como a nossa mente funciona. É somente com a repetição que o nosso entendimento começa a se desenvolver. E a única maneira de fazer isso é através dos estudos. Por isso, é fundamental que você estude os paradigmas para entender como eles influenciam o seu futuro. Joel Barker escreveu um livro sobre paradigmas que eu recomendo. Na verdade, repito frequentemente o que ele disse, porque é muito importante. Ignorar o poder dos paradigmas é colocar a si mesmo em risco ao explorar o futuro. Eu não quero correr esse risco e tenho certeza que você também não quer. Precisamos saber exatamente para onde estamos indo e o que faremos para chegar lá. É possível pegar uma caneta, sentar e decretar com absoluta certeza o que será a nossa vida. Isso é o que eu chamo de mapeamento do tesouro. Salomão disse que onde não há visão, o povo perece. E ele estava certo. Precisamos ter uma visão clara do que queremos fazer em nossa vida. No entanto, muitas pessoas têm dificuldade em criar uma imagem clara do futuro desejado. Isso não será simples, mas é essencial para o sucesso. É importante lembrar que pensamos em imagens. Então, precisamos construir uma imagem clara do que queremos alcançar em nossa vida. Deixe-me esclarecer um ponto importante para você. Se eu pedisse para você pensar no seu carro enquanto eu falo com você, saiba que a minha voz é, na verdade, uma vibração. Eu ativo as minhas cordas vocais e isso gera uma vibração que é captada pelo seu sentido auditivo. Essa vibração desce através de uma passagem nervosa e atinge um grupo de células no seu cérebro. Essas células aumentam a amplitude de vibração e assim são impregnadas com a imagem do seu carro. Agora deixe-me mostrar como eu posso mudar as imagens na sua mente. Imagine o seu quarto. Agora imagine a sua geladeira. Imagine a sua garagem. Agora imagine o seu banheiro. Você vê como mudamos as imagens rapidamente? O que acontece é que temos células de reconhecimento na mente. E quando pensamos, a maioria das pessoas associa isso ao cérebro. Mas a mente não é o cérebro. A mente é o movimento e o seu corpo é a manifestação desse movimento. O seu cérebro é parte do seu corpo e a mente usa o cérebro para ativar as células cerebrais. O cérebro não pode pensar, mas você pensa com o seu cérebro. E temos uma abundância de células cerebrais que queremos educar e impregnar com imagens para construir uma imagem mental clara. Para que você se envolva nessa série de ideias, eu quero que você entenda muito claramente que tudo o que tem explicado anteriormente é algo que repito muitas vezes todos os dias. E há livros que explicam isso todos os dias há mais de 38 anos. E quanto mais vezes ensino, mais eu mesmo entendo. Por isso repito frases para atrair riqueza. Eu convido você a fazer isso todos os dias. Frases como Eu estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem para mim em quantidades crescentes, através de múltiplas fontes e de forma contínua. Você que está assistindo a esse vídeo, comece a declarar isso agora mesmo. Repita isso diariamente. Escreva. Manifeste isso no seu dia a dia, sem medo. Como Robert disse muito bem, quando você lê um bom livro pela segunda vez, você não vê algo que não viu antes. Você vê algo em si mesmo que não estava lá antes. Há duas partes para a mente. A mente consciente e o subconsciente. Quando começamos a estudar essas duas partes, queremos entender como elas funcionam e por que funcionam de forma totalmente diferente. A mente consciente é a parte em que tomamos decisões conscientes. É a mente pensante. É a parte da nossa mente onde podemos aceitar ou rejeitar informações. Agora pense nisso por um momento. Se você aceitar tudo o que vem em sua direção, terá uma vida muito confusa e cheia de problemas. O que queremos fazer é olhar, pensar, entender, independentemente do que ouvimos, temos a capacidade de aceitar ou rejeitar. E sempre que você estiver na dúvida se deve aceitar ou rejeitar, faça as seguintes perguntas. Isso vai me manter no meu propósito? Vai me manter na direção que eu quero ir? Eu vou usar minhas faculdades criativas e me tornar tudo o que Deus me capacitou a ser? Se a resposta for não, rejeite. O fato de que todo mundo está fazendo algo não significa que você deva fazer o mesmo. Se você está fazendo o que todo mundo está fazendo, provavelmente não terá mais do que todo mundo tem. Se você não pensar por si mesmo, apenas seguirá outras pessoas. Historicamente, todas as massas marcharam na mesma direção juntas, indo para lugar nenhum. Para ser bem-sucedido, é necessário manter o foco no que queremos alcançar. É importante termos uma imagem clara em nossa mente do que queremos alcançar e mantermos esse pensamento em nossa mente subconsciente. Isso fará com que nossa mente subconsciente trabalhe para encontrar maneiras de realizar esse objetivo. O que somos é nosso para sempre. Isso significa que a vida é uma jornada eterna em que você e eu estamos presentes. O que queremos fazer é desenvolver a nós mesmos conscientemente e temos a habilidade de decidir fazer isso. A coisa mais importante é se aprender sobre a mente consciente é que ela tem o poder de aceitar ou rejeitar. Já a mente subconsciente não tem esse poder. Ela aceita tudo o que é dado a ela e não tem capacidade de rejeitar. Pense nisso por um momento. A mente subconsciente aceita tudo e não consegue diferenciar entre o que é real e o que é imaginado. Profissionais médicos usam frequentemente placebos, que são pílulas de açúcar ou farinha que eliminam desconforto ou dor, mesmo que não haja medicamento. Isso ocorre porque quando uma pessoa não aceita ou rejeita algo, sua mente se abre para sugestões e uma vez que uma ideia é plantada na mente subconsciente, ela se torna um padrão de hábito que é expressado automaticamente. Lembre-se de quando você nasceu, naquele momento você não tinha consciência, apenas sua mente subconsciente estava aberta para ser impressionada por meio da repetição. Uma ideia é plantada na mente subconsciente, se torna fixa como um padrão de hábito. Por exemplo, que horas você acorda todos os dias é um hábito. Seus hábitos são automáticos e formam seus paradigmas, que estão em cada célula do seu ser. Portanto, se você quer mudar seus paradigmas, precisa mudar seus hábitos. E para isso é necessário se concentrar em desenvolver sua mente consciente. É importante lembrar que a mente subconsciente aceita tudo o que é dado a ela. Então, dê a ela somente coisas boas e positivas. Você tem o poder de mudar sua vida, mas para fazer isso você precisa começar a mudar a maneira como pensa e age. Se quiser saber mais sobre a lei da atração, abaixo desse vídeo tem o nosso manual da lei da atração, onde você pode aprender como manifestar os seus maiores sonhos usando essa poderosa lei ao seu favor. acesse o site na descrição. E para a sua descrição. E para a sua descrição. E para a sua descrição. Obrigado.